Fala, Dias Colhidos! Tudo bem com vocês? E não, você não está no canal errado, é o canal do Genaire, a gente fala sobre Digimon. Só que, nesses vídeos que eu pretendo fazer de vez em quando, eu vou recomendar pra vocês animes, mangás, séries, etc. Principalmente as duas primeiras opções aí, onde eu quero trazer informação pra vocês sobre vários dos animes, por exemplo, que eu já acompanhei e que eu acho que são fantásticos. Como recomendação. Então, é isso daí. E no dia de hoje, como a gente está basicamente do lado do Halloween, eu quero trazer um anime que é perfeito pra essa época. Então, se você quiser estar começando a assistir, ou se você já assistiu e quer assistir de novo, eu vou estar recomendando Soul Eater pra vocês. Soul Eater, galera, é uma história sobre uma dupla, principalmente, Maka e Soul, que trabalham em cima de conseguirem almas de criminosos e coisas parecidas, pra que eles usem o poder dessas almas e acabem ganhando poderes novos, e um dos dois se transforma em uma arma super poderosa que vai ser usada pelo Shinigami, que é o mestre da cidade onde eles vivem. E toda a história tem um clima muito Dia das Bruxas, todo o ambiente, como as coisas são desenhadas, até os inimigos que aparecem. Então, se você gosta desse clima, gosta desse tipo de coisa, é uma história fantástica. O mangá, como sempre, é um pouco melhor, até tem uma história mais completa, sempre vai ser assim, mas o anime é muito bom também, toda a animação é muito legal. E a história vai ficando cada vez mais complexa, então eu gostei bastante disso. No começo, ela fica um pouco mais leve, mas a gente tem lutas muito legais e personagens muito carismáticos, né? Bem parecido, por exemplo, com o Naruto, de certa forma. Se você gosta de Naruto, eu acho que vai ser fantástico pra você também. Então, Dia Escolhidos, essa foi a minha primeira recomendação pra vocês. Se você já assistiu Soul Eater, deixa aí nos comentários o que você achou da história pra que outras pessoas vejam a sua recomendação também. E se você for assistir no futuro, comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você achou desse anime, desse mangá. Por favor, deixa aí todos os seus comentários, são sempre muito importantes. Então, Dia Escolhidos, é isso. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho